Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Hoje, edição desta quarta-feira, 22 de agosto de 2018, vamos trazer as notícias do dia e do agronegócio, da economia, a previsão do tempo para amanhã e também as cotações desta quarta-feira. Então, a partir de agora, estamos no ar com o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Sobre as informações internacionais, a gente começa falando da produção mundial de açúcar, que foi divulgado hoje pela Organização Internacional do Açúcar, OIA, que diz que a produção mundial do açúcar deve atingir um recorte de 184,170 milhões de toneladas da safra atual 2017-2018 e ser ampliada para 185,215 milhões de toneladas no ciclo 18-19. As projeções foram apresentadas, então, pela OIA. Ela tem sede em Londres por meio do relatório trimestral Market Outlook. Essa foi a primeira vez que a entidade divulgou a sua estimativa para a safra, que vai começar em outubro e vai encerrar em setembro do ano que vem, 2019. Temos aqui também a informação de que a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura publicou hoje no Diário Oficial da União a portaria número 88. Ela homologa para fins de certificação oficial brasileira o protocolo privado proposto pela ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, para monitoramento de resíduos de medicamentos veterinários. Segundo o texto da portaria, esse procedimento seria complementar ao Plano Nacional de Controle de Resíduos, em cumprimento ao Gulf Standardization Organization, visando a exportação de carne bovina ao mercado saudita. A portaria não traz o conteúdo do protocolo, mas, então, teve essa homologação desta portaria por parte da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Vamos falar agora de soja, porque estudos apontam que deveremos ter a maior produção de soja da história, dados, inclusive, do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz os dados que mostram que a estimativa é de 367 milhões de toneladas. Deste total, os Estados Unidos deveriam plantar 124 milhões e o Brasil 120 milhões de toneladas. Para falar sobre essas perspectivas, nós temos hoje um convidado para conversar conosco a notícia de que todos os fatores devem levar a uma safra recorde de soja neste período de 2018 e 2019, sendo, então, o nosso assunto da entrevista de hoje. Estamos aqui com o engenheiro agrônomo e assistente técnico da EMATERASCAR, Cláudio Doro. Seja bem-vindo, bom final de tarde. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Então, essa possibilidade de a gente ter aí uma safra recorde de soja, aqui no Brasil ainda não se começou a colheita, lá nos Estados Unidos já está se consolidando, né? A gente aqui não começou ainda a plantar, mas nos Estados Unidos já está se consolidando a produção. É real? Vamos ter aí uma safra recorde de 2018 e 2019? Você sabe que o ano passado nós tivemos uma safra muito boa em termos de Brasil, colhemos em torno de 117 milhões de toneladas. Esse ano, devido à expansão que nós devemos ter no Centro-Oeste, no Maranhão, Piauí, Tocantins e na Bahia, possivelmente nós tenhamos uma safra maior, até pela ampliação da área de cultivo e também porque nós temos aí uma previsão climatológica, principalmente a produção do Brasil, de um clima normal, sem laninha nem uninho, é um clima neutro. Isso aí poderá favorecer também a produtividade. E outro aspecto é que nós estamos lançando, ano após ano, bons materiais no mercado, com alto potencial produtivo. Então, o somatório de crescimento em área, produtividade e clima, possivelmente nós tenhamos uma safra recorde, ou seja, produção acima de 120 milhões de toneladas, chegando bem próximo à safra americana, como tu falaste, que é 124 milhões de toneladas. Bom, em relação à produção, eu gostaria que tu falasse para a gente sobre essa questão, porque hoje, inclusive, é o principal assunto aí no mercado financeiro, na área econômica, a questão do câmbio, no caso, o dólar valorizado, o real desvalorizado. E a gente sabe que neste momento de começar a plantar a soja, o produtor precisa de insumos que têm a ver com o dólar, que são atrelados ao dólar, que são atrelados ao câmbio. Isso, de alguma forma, vai afetar a rentabilidade do produtor? É, com certeza, porque nós estamos vivenciando um câmbio altamente, o dólar altamente valorizado diante do real, devido principalmente a essa crise econômica e política que o país está vivendo, essa instabilidade econômica e política. Então, com isso fez com que houve uma valorização do dólar. Mas tem dois lados. Se, por um lado, nas nossas exportações nós conseguimos um valor maior pela venda da soja, e, pelo outro lado, como nós importamos os produtos, principalmente fertilizantes e defensivos, que pesam em torno de 50% do custo de produção da lavoura, aí se depara com um custo bastante alto e isso aí vai impactar na lucratividade da atividade para a próxima safra. Uma vez que a formação da lavoura, com o câmbio alto, como nós dependemos muito de importação dos principais insumos, vai encarecer o custo de produção, consequentemente o agricultor vai ter que optar ou vai ter que tentar, pelo menos, ter uma alta produtividade para compensar esse custo elevado e manter uma lucratividade suficiente para ele se manter na atividade investindo anualmente. E essa questão do aumento da oferta em nível mundial, Estados Unidos, Brasil, que são os principais produtores, isso também não pode, de alguma forma, afetar a rentabilidade, a lucratividade da lavoura de soja? É, tu sabe que o americano está praticamente com a safra consolidada, então, de 124 milhões, a estimativa do USDA, porque eles já estão na fase conclusiva, já estão quase próximos da colheita, dificilmente poderá ocorrer algum fator que venha a diminuir essa safra. E nós temos a América Latina aqui, principalmente o Brasil e a Argentina, a Argentina com uma projeção de colher em torno de 57 milhões de toneladas, o Brasil 120, é lógico que nós vamos ter um volume muito grande de soja nos próximos seis meses a ser ofertado no mercado interno brasileiro, no mercado mundial. Isso aí poderá, com certeza, se realmente a América Latina tem uma super safra, poderá impactar negativamente nos preços, devido a essa oferta muito grande da oleaginosa. Agora, nós temos toda uma situação climática ainda, um desafio climático muito grande, que nem foi semeada a cultura da soja ainda, começa agora em outubro e vai até o mês de março, a colheita. Nós temos todo um clima durante o ciclo da planta que poderá inverter completamente isso aí. E se ocorrer qualquer problema climático que venha a prejudicar a produtividade da produção, tudo o que nós falamos hoje poderá inverter o quadro e nós teremos, quem sabe, bons preços ainda a partir de fevereiro do ano que vem. Certo. Bom, existe a estimativa do mercado até de que o dólar fique em torno de R$ 3,70, e se ele ficar valorizado agora, ele vai encarecer o semeio, a plantação agora, e pode diminuir na hora de vender. Isso também não pode ser um fator que vai diminuir aí a possibilidade de rentabilidade? É lógico que o produtor está plantando com o dólar super valorizado. E se ele for na hora da comercialização, ou seja, a partir de março, quando tiver o produto físico na mão para ofertar no mercado, com o câmbio menos valorizado, ele vai ter menor lucro. Aliás, menor receita na atividade e, consequentemente, vai diminuir o seu lucro. Não é bom essa situação, porque a gente tem observado que nos últimos 30 dias houve uma valorização muito grande do dólar, impactou nos fertilizantes. É porque o agricultor estava tomando o dinheiro do banco, tomando crédito para fazer a aquisição, justamente coincidiu com o aumento das cotações do dólar. Isso fez com que ele adquirisse a lavoura, formasse a lavoura com preço bastante alto. Então, ele tem que apostar, como nós falamos, em ter alta produtividade para poder compensar, quem sabe, essa flutuação negativa do dólar e que venha a diminuir o seu lucro. E, além de tudo, ainda tem a questão dos fundamentos da produção, que também pode impactar, como a gente tem visto, por exemplo, a questão do frete, do transporte, que também, ultimamente, tem sido bastante discutido por parte de quem está pagando o frete, que são os produtores. Exatamente. Veja bem, nós temos dois fatores que pesam a formação da soja. São os fatores fundamentais que a produção consome estoque e que, hoje, eles são os fatores fundamentais, são positivos para o preço da soja, uma vez que nós temos os estoques no mercado interno são extremamente baixos. Praticamente, nós temos aí 15% da safra brasileira que não foi comercializada. A soja dos Estados Unidos não entrou no mercado ainda e os estoques mundiais são baixos. Então, os fatores fundamentais, hoje, são altistas para o preço. Agora, os fatores conjunturais que acontecem durante o ciclo da cultura, ou seja, câmbio, petróleo, guerras, clima, isso aí a gente não tem como tu prever, porque são fatores inesperados. Tanto é que nós, como a gente poderia imaginar, que o câmbio chegasse agora no mês de agosto, final de agosto, cotado a R$ 4,00. Pois é. É muito difícil. O prêmio nos portos de exportação de Rio Grande e Paranaguá a 200, 200 dólares, cento de dólares por bucho. Então, isso aqui foi devido a esse fator conjuntual que ocorreu, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China fez com que o foco da comercialização da soja saísse dos Estados Unidos e viesse para o Brasil. Consequentemente, fortaleceu os portos e com o dólar valorizado diante dessa crise política e econômica que nós estamos vivenciando, o produtor de soja está sendo altamente beneficiado. Mas isso ocorreu no transcorrer da safra, que não estava sendo projetado. Quer dizer, os fatores conjunturais também pesam muito. Então, é um mercado bastante complexo e isso requer que o produtor ou o sojicultor esteja totalmente atento às informações. Por exemplo, aqui o Destaque Rural é um ótimo meio de comunicação que auxilia o produtor na tomada de decisão e ele tem que estar ligado no mercado diariamente. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, você como técnico, o que diria hoje para o produtor para a gente finalizar o nosso papo? Primeiro, ter o custo de produção atualizado. Manter o custo de produção atualizado. Estipular uma margem de lucro, o suficiente para ele se manter no negócio e ir vendendo parceladamente a safra. Porque conseguir vender pelo melhor preço é difícil. A gente só sabe do melhor preço depois que passou. Então, o importante é ele ter o custo de produção atualizado e vendendo parceladamente se manter informado em todos os meios de comunicação que auxiliam ele a tomar de decisão. Isso são os fatores básicos. Porque não adianta o produtor se preocupar na produção dentro da porteira se ele esquecer na parte comercial. Às vezes, uma venda maior de soja compromete toda a atividade econômica da propriedade. Então, não só produzir bem, mas é tão importante é comercializar bem. E para isso, ele tem que estar atento ao mercado. Então, está certo. A gente agradece. Então, engenheiro agrônomo, assistente técnico da Ematerascar, Cláudio Doro, muito obrigado por ter vindo e venha mais vezes. Obrigado. Eu que agradeço. Então, está certo. Vamos continuar então com mais informações aqui no nosso Destaque Rural Notícias de hoje. Eu quero agora falar sobre a questão do leite. Porque tem aí uma tendência de baixa do preço do leite que a FETAG, que sediou ontem, por exemplo, uma reunião mensal do Conselete, que apontou aí uma queda no preço de referência do leite pela primeira vez no ano. Conforme os dados, então, que foram divulgados, o valor projetado para agosto é de R$ 1,2210,00 por litro. Ou seja, 5,7% abaixo do consolidado de julho, que foi de R$ 1,2949. O fim da sequência de aumentos tem relação com ajustes entre oferta e demanda, oferta e consumo. Na opinião do presidente da Conselete, que é o Pedrinho Signore, o momento deve ser de cautela. Ele diz, claro, que as famílias não podem deixar de investir, mas elas têm que ter cuidado. Ele diz também que a produção leiteira, embora seja tradicionalmente maior nessa época do ano, está um pouco menor do que no ano passado. Três razões são apontadas para isso, que são a greve dos caminhoneiros, que interferiu no planejamento das propriedades, as pastagens, que tiveram um problema de desenvolvimento em função do frio e da chuva, e também os altos custos com ração, fator que impacta na alimentação do rebanho. Então, são questões que podem diminuir, como eu disse ali, como é a estimativa da Conselete, 5,7% a questão do valor do leite pago ao produtor. Ainda falando sobre proteína animal, temos aqui dados que foram divulgados pela Scott Consultoria de que no fechamento da última terça-feira, tem aí uma baixa demanda que limita os preços, pelo menos essa é o que diz aí a consultoria, que no fechamento da última terça-feira, que foi ontem, as altas da cotação da rouba do boi gordo foram limitadas pelo consumo que foi aquém do esperado e somente houve registro de valorizações em duas praças pecuárias. Na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, a rouba subiu R$ 1,00 frente ao levantamento da segunda-feira, significando então alta de 2,2% desde o início de agosto. No estado de São Paulo, a cotação da rouba do boi gordo está em R$ 144,00 à vista, livre de fundo rural e as escalas de abate atendem em média 5 dias. Porém, segundo a consultoria, há frigoríficos fora das compras, a fim de regular em estoques em virtude da dificuldade do escoamento da produção. O mercado atacadista da carne bovina ficou estável e a carcaça de bovinos castrados está cotada em R$ 9,05 o quilo. Então, essa estimativa aqui da Scott Consultoria, dessa diminuição então dos valores em relação ao que está sendo produzido. Vou trazer aqui algumas informações agora de que foi feita uma reportagem da equipe da Destaque Rural, que acompanhou ontem à noite o lançamento de dois fertilizantes da linha Iara Vita da Iara. Você vai ver agora os benefícios deste produto nesta reportagem. Melhorar a produtividade, auxiliar na construção do grão e gerar maior rentabilidade. Esse é o objetivo de dois novos fertilizantes da linha de nutrição foliar Iara Vita da Iara. O lançamento dos produtos aconteceu ontem em Passo Fundo e reuniu diversos produtores rurais e clientes da empresa de toda a região do Planalto Norte do Rio Grande do Sul. Todo evento, todo encontro, quando a pesquisa vem com os resultados e apresentar para o produtor, eu acho que a gente deve participar e usufruir do que eles oferecem para nós. A gente, como produtor rural, a gente tem que sempre procurar uma tecnologia mais nova e que tenha mais rendimento, mais produção. Então, a gente vai usar essa tecnologia da Iara este ano. O fertilizante Iara Vita Biotrack favorece na formação de flores, vagens e grãos, além de dar maior resistência em condições de estresse. Já o Iara Vita Foliquer tem alta solubilidade e estimula a planta a ter grãos maiores e mais pesados. O primeiro deles, que é o Iara Vita Biotrack. Esse é um produto que, dentre quatro nutrientes extremamente importantes para a cultura da soja, além disso, entre outros componentes, nós temos a presença dos extratos de águas e o grande benefício desse produto é fazer com que a soja tenha o seu potencial produtivo totalmente explorado. O segundo produto, que é o Iara Vita Foliquer, a gente trabalha muito em cima do benefício tudo o que a planta acumulou dos fotoassimilados, produzidos pela fotossíntese durante todo o ciclo vegetativo dela, no momento do enchimento de grãos. A aplicações de produtos com essa característica, com a presença de potássio associado a nitrogênio, magnésio e enxofre, trabalhar esse benefício da gente ter esse transporte com maior eficiência. Ou seja, o último componente de rendimento da cultura da soja, que é o peso de grãos. Então, eu vou ter um grão mais pesado e, consequentemente, mais produtividade para o nosso cliente final. Além do mais, a linha Iara Vita foi desenvolvida para atingir as folhas de forma rápida, com a intenção de superar as deficiências das culturas. Assim, os produtos são formulados a partir de compostos nutrientes que buscam controlar e melhorar o desempenho das plantas. A Iara é líder mundial em nutrição de plantas. Tem como foco da nossa estratégia o produtor. A gente entende que, cada vez mais, o produtor precisa produzir quantidades maiores e, para isso, nós estamos trazendo soluções nutricionais que possam dar aporte a esse maior potencial produtivo. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos, então, agora falar de economia. Eu quero começar falando sobre um evento, um seminário que está acontecendo, que é o chamado Frete Sem Tabela Brasil com o Futuro. E, neste seminário, o presidente da ABOV, André Nassar, diz que o tabelamento do frete é inegavelmente inconstitucional. Ele afirmou que o Congresso Nacional aprovou essa lei que estabelece a política de preços para o frete de forma descuidada e que o Executivo lavou as mãos sobre o caso. O empresário comentou que nenhum dos poderes considerou os efeitos sobre a economia e também sobre a sociedade assustada pelas imagens da paralisação dos caminhoneiros. Assim, restou ao Judiciário resolver, então, o problema. Isso tudo neste ano 2018, que é um ano eleitoral. Segundo avaliou, o mercado pode se ajustar à situação. Isso, porém, vai trazer uma série de problemas econômicos junto. E um grande problema da situação atual, disse ele, que é a insegurança jurídica. Ele disse que somos jogados na ilegalidade quando fazemos o que temos de fazer, que é simplesmente transportar. A expectativa é de que o Supremo Tribunal Federal, o STF, dê inconstitucional, segundo disse o presidente da ProSoja, Bartolomeu Brás. Inclusive, ele informou sobre os prejuízos na atual safra do milho safrinha, que supera aí os 2 bilhões de reais. E disse que isso impacta muito o produtor rural. Só o estado dele, que é Goiás, perdeu 600 milhões de reais na cadeia do leite durante a paralisação, com impactos para o consumidor, que hoje está pagando 12% a mais na cesta básica, nas palavras, então, do presidente da ProSoja, Bartolomeu Brás. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal vai discutir essa questão do frete no dia 27. E todas as entidades estão aí, de certa forma, tentando fazer com que o STF entenda de forma diferente para revogar, então, a lei do frete. Vamos falar agora sobre outros assuntos. Uma delas é sobre a questão de que o STF vai decidir hoje sobre uma questão importantíssima aí nas relações de trabalho. Mesmo depois de um ano da lei que permitiu a terceirização irrestrita, quase 4 mil processos que questionam a contratação de empregados para as chamadas atividades FIM estão suspensos, aguardando também o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que está retornando nesta quarta-feira ao plenário da Corte. Os ministros vão discutir se a Constituição permite esse tipo de contrato. Lembrando que em 2017 a alternativa foi validada pela lei da terceirização e reforçada na reforma trabalhista. Mesmo assim, empresas e trabalhadores continuam enfrentando decisões conflitantes na Justiça do Trabalho. Olha, foi divulgado hoje pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a intenção de consumo das famílias. Importante informação aí sobre o consumo, né? Bom, segundo os dados, fechou o mês de agosto com leve crescimento de 0,6%, depois de dois meses consecutivos de resultados negativos, no caso de junho foi 1,8% negativo e julho 0,5% negativo. Temos aqui também um dado que foi divulgado hoje pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, de que o indicador de utilização da capacidade instalada da indústria brasileira subiu de 66% em junho para 68% em julho. É o maior percentual verificado no mês de julho dos últimos quatro anos, segundo a pesquisa Sondagem Industrial da CNI. O uso da capacidade instalada foi maior nas grandes empresas, alcançou 73%, nas médias ficou em 66% e nas pequenas ficou em 60%. E uma disputa judicial entre empresas de energia e o governo pelas regras do chamado risco hidrológico tem deixado bilhões de reais em aberto em um acerto de contas mensal do mercado de eletricidade e provocado revolta entre os impactados pelo rombo, que incluem desde a estatal Petrobras até usinas de cana-de-açúcar e comercializadores de energia. Por exemplo, a Unica, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que representa as usinas do Centro-Sul, estima que o setor tem 300 milhões de reais a receber, enquanto a Petrobras, apesar de ter ingressado na Justiça, não recebeu cerca de 40 milhões de reais na última liquidação financeira do mercado de curto prazo de eletricidade que é promovida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Já a Unidade de Comercialização de Energia do BTG Pactual chegou a acumular crédito de 2 bilhões de reais antes de também ir à Justiça. A liquidação no mercado de junho, que foi a mais recente realizada pela CCEE, envolveu 10,2 bilhões de reais em operações, mas arrecadou apenas 1,9 bilhão de reais para pagar os agentes que têm créditos a receber. Vamos agora falar da Bolsa de Valores e também de como se comportou o dólar nesta quarta-feira. Olha só, a Bolsa de Valores, após operar em queda durante a manhã, seguindo o mau humor dos investidores com recentes pesquisas eleitorais, passou a ganhar força durante a tarde e fechou próximo da máxima do dia. O mercado ainda repercute o data folha dessa manhã e também a maior tranquilidade no cenário externo. Benchmark da Bolsa Brasileira, então, fechou com ganhos de 2,29%, fechou 76.902 pontos. Enquanto isso, o dólar comercial hoje, ao longo do dia, chegou a atingir os R$ 4,09 na máxima do dia em meio aos temores eleitorais. Diminuiu fortemente a alta depois da ata da reunião do FONC, que é o Federal Open Market Committee, que é a espécie de copom lá dos Estados Unidos. Esses integrantes do Banco Central norte-americano apontaram que temem que a guerra comercial represente a maior ameaça à economia forte e isso pode representar, então, uma menor disposição do comitê para novas altas de juros mais à frente. Por causa disso, então, o dólar comercial diminuiu fortemente os ganhos, mas registrou a sexta valorização seguida, fechou hoje a R$ 4,05, R$ 4,059 na venda, avançou 0,46% hoje. Agora a gente vai ver como é que fica o tempo, o clima para amanhã. A gente começa, então, a saber como é que fica o clima para amanhã pela região sul. A gente pode ver no mapa, então, que tem previsão de tempo bom na maior parte, então, da região sul do Brasil. A gente vê ali que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Paraná, né, tem tempo bom e a previsão do tempo diz assim, ó, sol, diminuição de nuvens e chuva pela manhã no norte do Paraná. O centro-leste e oeste do Paraná tem chuva à tarde. Chuva a partir da noite no sudoeste do Rio Grande do Sul, com aproximação de uma frente fria. Venta forte e também tem uma tendência de subir a temperatura na região sul. Vamos agora à região centro-oeste. A gente vê o mapa ali, né, tá limpo, 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 né. Essa é a imagem que a gente vê ali. Tem uma partezinha que pode, então, dar um pouquinho ali de possibilidade de chuva. Mas a previsão diz assim, ó, o ar seco ganha força pela região. O sol brilha forte e faz calor com baixa umidade do ar. Nas horas mais quentes do dia, o sul de Mato Grosso do Sul tem pancadas de chuva com raios na madrugada e também pela manhã. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora das cotações, então. Vamos às cotações de hoje, quarta-feira, dia 22 de agosto. A gente começa pelo farelo de soja. Farelo de soja, então, em Ponta Grossa, tonelada R$ 1.400,00. Em Paranaguá, R$ 1.420,00. Saca de soja em Passo Fundo, R$ 84,00. Paranaguá, R$ 89,00. Em Rio Grande, R$ 90,00. Em Rondonópolis, R$ 78,00. O milho, a saca em Passo Fundo, R$ 44,00. Ponta Grossa, R$ 39,00. Rondonópolis, R$ 31,00. O trigo, tonelada em Santa Rosa, R$ 850,00. Em Dourados, R$ 1.030,00. Em Cascavel, R$ 1.050,00. Em Carazinho, R$ 850,00. O arroz em Casca, em Pelotas, a saca R$ 43,60. Em Cachoeira do Sul, R$ 43,95. Em Jaraguá, R$ 42,50. Vamos agora ao feijão. Feijão Carioca, em Ponta Grossa, R$ 70,00 a saca. O feijão Preto em Santa Maria, R$ 120,00. E o feijão Preto em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. O boi Gordo, em Barretos, a arroba R$ 145,00. A arroba em Tocantins, R$ 134,00. E o boi Gordo, no Rio Grande do Sul, R$ 4,65. Temos também aqui o boi Gordo, desculpa, o suíno vivo no Rio Grande do Sul. Temos aqui no interior, R$ 3,10. E o valor médio no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,85. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90. E o frango vivo em São Paulo, temos o valor ali de R$ 3,00. A gente fica por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode assistir esse programa ao vivo, sempre a partir das 18 horas, de segunda a sexta-feira. Também nas redes sociais ele fica gravado para você poder assistir a qualquer momento e também no nosso canal do YouTube. Você pode ter mais informações sobre o agronegócio através do site destaquerural.com.br. Você pode participar da programação também do Destaque Rural Notícias e também da Destaque Rural, seja através das redes sociais ou pelo WhatsApp no número 549-9116-9140. 549-9116-9140. Uma boa noite e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML. Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.